E gente, preço da gasolina subiu mais uma vez na região e agora sim um motivo muito claro, viu? A Petrobras não fez sem ajustes recentes, mas tem imposto que começou a vender o combustível por mais de R$ 6,30. Priscila Andrade volta a conversar com a gente para falar sobre isso. Está quase impossível, né Priscila, abastecer o carro com esse preço? Não, de repente só usando ônibus mesmo. Bom, a gente está de volta justamente para falar sobre esse preço que por enquanto ninguém entendeu, não foi plausível entender esse novo reajuste. E a mudança, a alta dos preços de mais variados produtos tem assustado o brasileiro. E quando a gente fala no preço da gasolina então, é como você fala, está pela hora da morte. De janeiro até agora já foi registrado um acúmulo de alta de 51%. Em Aracatuba, se você circular em postos de combustíveis, você já consegue ver o preço médio na bomba a mais de R$ 6,00. O que acontece? Qual foi o último reajuste que veio aí, que foi trazido com uma justificativa? Foi um reajuste que aconteceu no dia 11 de agosto. Dia 11 de agosto foi trazido com uma bússola, porque é a Petrobras que toda vez quando tem um reajuste, um aumento, ela vem e diz, não, teve um reajuste por isso. Só que desta vez não houve, não avisou que teve reajuste por isso, ficou assim sem entender o porquê um novo aumento. Até anteontem, em Aracatuba, o preço médio da gasolina na bomba estava a R$ 5,99, mas em alguns postos já praticam o preço de R$ 6,38. E a gente também fez uma pesquisa da média de preço, tanto em Presidente Prudente quanto em São José do Rio Preto. Por lá, o preço continua a R$ 5,99. Está perto, mas não chega a ser R$ 6,00, casa. É, aquela coisa, está faltando só um golinho para virar R$ 6,00, para bater esse preço recorde que a gente está vendo. Gente, como é que faz para abastecer um carro? Vou até pegar aqui uma conta rápida, pegar a calculadora do meu celular aqui para a gente ver. Se for abastecer a R$ 6,38, um tanque modesto de 45 litros, R$ 287,10 para abastecer um tanque do carro. Gente, está impossível. Para onde vai parar esse combustível aí, né? A gente sabe que isso está ligado diretamente à forma como é feita a dolarização do preço do combustível, né? A Petrobras faz aí para fazer esse ajuste de acordo com o mercado internacional, que acaba tendo esse impacto gigantesco no nosso bolso. Daqui a pouco, é galera ou deixando o carro dentro de casa ou vendendo, porque não tem o que fazer. Vai ter que ir a pé de bicicleta, porque do jeito que está pagando esse absurdo... Imagine quem trabalha com carro, por exemplo, como é que está para fechar a conta. Pessoal que trabalha com aplicativo de transporte, por exemplo, já estava com problema de lucro. Agora, então, com esse combustível absurdo, vai ficar ainda pior. Obrigado, viu, Priscila, pelas informações ao vivo aqui no nosso SBT Interior. Obrigado, Priscila, pelas informações ao vivo.